A Polícia Militar de São Paulo, a realizar uma patrulha de rotina em Barueri, é chamada para apartar uma pliga familiar e impedir um roubo a uma residência em que bandidos fazem uma família de refém. Durante as comemorações da Festa Junina da capital de Sergipe, a Polícia Militar de Aracaju realiza uma mega-operação para detectar condutores embriagados e diminuir as possibilidades de acidentes nas principais vias da cidade. A Polícia Civil realiza uma operação contra os usuários de drogas e quadrilhas de criminosos que atua no Vale do Anhangabaú, local político de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo A mais de 30 quilômetros da capital paulista, localiza-se a cidade de Barueri. Nesta região, a Polícia Militar realiza um patrulhamento intenso para coibir os crimes em uma noite agitada de feriado. Segundo estudos, os crimes aumentam em 30% durante feriados e fins de semana, pois as vítimas ficam menos atentas e mais relaxadas. O princípio, o desentendimento de família. E segundo o solicitante, uma das partes, ele está armado, entendeu? Só que não chegou para a gente que tipo de arma que é, se é arma de fogo, arma branca. Vou para o local ou vou encostar para pegar mais dados. Esse tipo de ocorrência tem que chegar rápido, porque se realmente está ocorrendo esse tipo de fato, em uma fração de segundo uma pessoa pode perder a cabeça e tirar uma vida de outra. Então, o importante é a Polícia Militar chegar rápido no local para evitar esse delito e preservar a vida. O que aconteceu? Tem alguém armado? Não. Quem foi que ligou para a Polícia Militar? A senhora viu alguém armado? Minha mãe estimulou. Minha mãe, que é minha mãe. A senhora viu alguém armado? Não. Minha mãe estimulou. Então, a senhora falou que não, como que tinha alguém armado? Não estou entendendo, não explica. Pois não. Sim, senhora. Espera um pouquinho. Tem alguém armado? Aí meu neto começou a gritar. Ele batendo no menino, aí pegou uma faca e falou que ia... Ele pegou a faca? Ele pegou. E cadê a faca dele? Não está com o senhor aí não, né, chefia? Hoje eu te mato, hoje eu vou te matar você. E cadê a faca que você estava? Hoje você não passa, eu vou te matar. Aí eu peguei e corri. Eu tenho que cobrir meu coração. Eu não posso passar nervoso. Tá, a senhora é a mãe dele? É, é. Espera um pouquinho, senhor. Eu falei assim, que ia matar. Porque os moleque estavam, não, querendo tirar a farinha. Não, não tinha moleque. Eu tirei, é meu filho. Tá. É meu filho que eu queria. Só põe a mão em mim, espera um pouquinho. Meu filho. Senhora, com relação a essa ameaça, a senhora quer registrar a ocorrência? Com certeza, eu não cuido mais dele aqui. E eu quero fazer a ocorrência pra ele não pisar mais aqui. Tá, então nós vamos pra delegacia. Aqui até minha casa aqui, ó. Não, você não tem nada aqui. É, tem minha família. Não tem nada. Dá o documento da senhora, por favor. Minha família. O documento do senhor tá aí? Tem. Por favor. Aqui eu tenho minha família. Eu acho que tem. Eu não quero tragar a minha vida e pôr isso dela por aqui de você. Cai fora? Cai fora, você vai pra onde você voltou, meu filho. Você tá acostumado a ficar na cacuia. Não, o documento original o senhor tem? O senhor não mora aqui? Ele mora aqui, senhora? Eu moro aqui. Mora aí? Mora, morava, porque aqui ele não vai morar mais. É, é ela que mora. Pega a minha. Pode ir pra lá. Você... Você... Senhora, dá licença? Dá licença. Pode entrar. Ele sobe daqui de dentro. Não, mas eu não tenho autoridade pra isso. Eu tô autorizando o senhor. Não, senhora. Ele mora aqui, pra ele sair daqui só mediante a autorização judicial. Então, o senhor não pode fazer isso, destruir sua família. O senhor não acha que o senhor tá errado? Não adianta. Ele, infelizmente, não deve falar. Ele já tem um vício já de bebida. Infelizmente, já tem várias oportunidades pra ele. E ele não adianta. Ele bebe, ele faz bagulho, ele ameaça. E eu não posso trabalhar tranquila. Sim, a senhora... Com relação ao fato, ameaça, a senhora quer registrar alguma ocorrência contra ele? Não, eu não tô aqui, não. A senhora não viu. A minha mãe que estava aqui, que testemunhou. Só que ele tá vindo agora, arrombando o portão, fazendo bagunça. Então, veja bem, senhora. Isso é um problema de família. Que não compete à polícia militar resolver isso. A senhora entendeu? A senhora é casada no papel com ele? Sou casada. Então, a senhora tem que, se for o caso, a senhora decidir ou não, ou procurar se separar. Entendeu? Ou procurar levar ele a um psicólogo, alcoólicos anônimos. Entendeu? Nesse meio tempo, eu não tenho como pegar o homem. E aí, se for sair, ele buscar... Se a senhora não tem como, eu concordo. Só que eu não posso, eu ir embora até agora. Eu não posso deixar a minha família correr o risco do que eu tô trabalhando. Então, mas veja bem... Eu não posso tirar ele com força dúvida. O policial... Não adianta falar com ele. Assim, o policial não tem autoridade pra tirar ele da sua residência. Pra ele sair daqui, só mediante uma ordem judicial. Vamos lá pra fora, senhor. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora. Eu tô preso? Que nada. O senhor vai pra delegacia. Vai fazer ocorrência. Depois o senhor volta. Ô, senhor. Olha aqui pra mim. Não tô fazendo nada. O senhor não... O senhor tá algemado? Não. Então o senhor não tá preso, concorda? Não. O senhor vai se defender. Assim, ó. Como é o grupo? 7, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7. São parentes aqui, ó. Aqui, ó. Por quê? Vamos conversar, senhor? Vamos conversar? O senhor tem que ir pra delegacia até pro senhor se defender. Defender o quê? Ela tá acusando o senhor de ameaça. De ameaça por quê? O senhor tem que falar isso pro delegado, o senhor tem que se defender. Ameaça o caramba, cara. Se diga. Não tem que conduzir, sergente. Não tem jeito. Peraí, pera um pouquinho, senhor. Tem jeito do quê? Pera um pouquinho, senhor. Calma. Não tem jeito do quê? A gente tá aqui pra ajudar o senhor. O senhor não quer ajuda? Vamos levar isso. Tem jeito. Ô, senhor. Vem cá. Não tem que levar. O senhor mete o grupo. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Aí não. Aí você partiu pra agressão. Ô, meu. Você tá falando o quê? Aí você já partiu pra agressão. Agressão do quê, mano? Aí você já partiu pra agressão. É. Eu tenho que ter ideia. Se quiser... Peraí, peraí. Sei. Peraí, peraí. Peraí pra trás e fica quieto. Tá bom? Tô falando quem é? Não. Peraí. 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 Você viu que ele agrediu? Ele agrediu até os policiais. Tivemos que usar a força. O meio moderado é necessário pra conter ele. Tá? Ele vai ser conduzido pra delegacia. Vamos lá, senhora. Nesta ocorrência, duas equipes ficaram encarregadas de apartar a briga entre os familiares. Uma das viaturas encaminha o detido por desacato aos oficiais até a delegacia, onde providências necessárias serão tomadas, enquanto a outra segue para apoiar outros policiais militares em uma ocorrência de assalto com refém. 402 está em cima, qual o numeral, Copom? 402. 402. 402 é um veículo que faz a presença. Farol, farol, pisca, farol, pisca, farol, pisca, farol, pisca, farol, pisca, farol, pisca, Peraí. 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 É esse botão aqui, ó. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Levanta a mão. Parou, parou, parou. Parou, levanta a mão. Vai, parou, parou, parou. Levanta a mão. Vai, sai. Levanta a mão, sai. Peraí, Santos, peraí. Peraí, Santos, peraí, Santos. Aqui, ó. Tô lá dentro. Dê no carro. Dê no carro. Se vê, ao teto, ao teto. Ao teto. Ao teto. Escudo. Escudo. A luz acendeu. Se vê, lá em cima, lá em cima. Se vê, eles vão meter o louco tentar sair com tudo, entendeu? Oi? Tem uma mulher e uma criança aí, viu? Tá. Oi? Não entendi. Não, vamos trocar ideia. Vamos negociar, beleza? Vamos trocar ideia. A casa tá cercada. Vamos trocar ideia. Oi? Não, vamos... Senhor, entra. Você vai sair, tirou. Por que eles vão ser baleado, gente? Pelo amor de Deus, se esconde. Eles vão sair, eles vão sair. Eles vão sair. Parou, parou. Parou, parou. Vamos levantar a mão. Parou. Vamos levantar a mão. Parou. Eles vão sair aqui, ó. Sai daí. Sai daí, filho. Tem um refém no carro. Parou. Parou. Perdeu, bacana. Perdeu. 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 Perdeu, vai. Perdeu, perdeu. Perdeu. Vamos jogar a minha carreira. Perdeu. Perdeu. Vai, levanta a mão. Perdeu, vai. Ó o fogo, amigo. Aqui a casa. Vai. Quero ver as mãos. Quero ver as mãos. Quero ver a mão. Todo mundo aí. Quero ver a mão. A mão. Vai embora. Corre, filho. Corre, corre, corre. Já era. No chão. Quero ver as mãos. Sai daí, senhora. Sai. Calma. Calma, calma, calma. Tira a vítima. Tira a vítima. Sai daí, sai daí. Sai, sai. Dentro do carro. Aonde? 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 Tá aonde? Tá aonde? Tá aonde? Quantas ferramentas são, ladrão? Tá na sua, senhor. Na moral, na moral. É duas ferramentas. Cadê a outra? Qual que é? Lato 300. Ladrão, quantos parceiros eu tinha? Você nem quantos? Só eles. Só eles. Hã? Bota aí. Bota aí, rapaz. Só tem a quadrada só? Só, senhor. Vamos achar a outra? Tem mal? Não, tem não. Só tem, não. Tem minutinho. Só arrascar os olhos. Tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma. São os dois presos. Senhora. Olha aqui, senhora. Obrigada, senhor. O senhor me chamou. O senhor me mandou chamar. Deixa a pergunta. O senhor me mandou. Agora vocês pegaram a minha mão e virou um abraço agora. Estão os dois presos. Tá bom? Os reféns foram liberados. Não tem ninguém ferido. Não tem motivo. Ele tem um monte de coisa dentro das pernas. Ela que é nossa. Tem o quê? Tem um monte de coisa dentro das pernas. Calma. Nós vamos para a delegacia. Nós vamos revistrar aí direitinho. Não preciso que você me mostre. Ela é o que é seu, o que não é. Tá? Aquela bolsa ali de quem que é? É do meu. É de vocês? Isso aqui eles já se separaram aqui pra levar? Tava dentro do carro. Como vocês tavam, o flagante, eles tiraram pra nós entrar dentro. Tá, tudo bem. Quantas armas você viu? É que meu esposo tava no carro, tava no outro, mas eu passo a arma pro outro. Tá só. Você é o banheiro? Pode. Leva seu filho no banheiro, vai falar. Você é o banheiro? Não. Você é o banheiro? Não. Você quer respeitar aqui? O senhor só viu uma arma. Duas armas. Certeza? Que cor era outra arma? Você queria ir algum atrás do carro, meu senhor? Uma era prateada. A outra parecia que ela ia ser preta. Preta. Certeza? Sujeito, duas armas. Duas armas. A outra era preta. Uma tava com a correntinha na frente, a outra tava com a correntinha na frente. Tem alguém na mão na tua milacha? Tem dois ladrão. Beleza, quatro ladrão. Senhora, vamos embora. Vamos lá, tira, vamos. Santão, vem. Vem, gente. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, recebemos uma denúncia via Copom que tava ocorrendo um roubo à residência. Juntamente com as demais viaturas do 29º Batalhão e equipes de força tática, o local foi cercado, devidamente cercado. Os indivíduos estavam saindo da residência na posse desse veículo aqui, ó. Levando os pertences da residência e uma criança de seis anos como refém. Quando eles perceberam a presença maçante da polícia militar, eles voltaram pra dentro da residência, trancaram o portão, aí houve uma negociação. E com muito custo, os dois se renderam. A arma essa aqui, utilizada no crime, é uma pistola 380. Essa arma também, ela é produto de crime. Ela foi roubada de um policial militar e já está caminhando a delegacia. Pelo lado de fora, tínhamos também dois indivíduos num outro veículo, que também foi reconhecido, que são partícipes do mesmo delito. No mês de junho, comemora-se o Dia de São João, com grandes festas nas principais cidades do Nordeste do Brasil. Em Aracaju, a Polícia Militar realiza uma mega-operação de fiscalização da Lei Seca. No máximo, dez policiais militares. E aqui a gente está em torno de 25 policiais militares, que a gente monta essa estrutura maior quando há eventos de grande porte. O nosso objetivo maior é a questão da preservação da vida, diminuir os acidentes de trânsito que a gente já está alcançando. A gente vai colocar a estrutura, as meninas fizeram aqui o croquis, o ônibus está localizado aqui do lado da Assembleia, vai ser feita a sinalização. Os dois motociclistas, a gente manda ela passar para vocês, vai ficar fazendo a parte da segurança. Bom, gente, vamos lá embarcar para a gente tomar destino. Olha os caras levam o restante aí. A operação Lei Seca aqui no nosso estado, aqui em Aracaju, visa especificamente combater a economia. Com vista a questão dos festejos unidos que estão acontecendo na data de hoje, de São Pedro, onde estaremos focando todos os condutores que estão saindo da festa. Onde há a possibilidade eminente de encontrarmos diversos condutores com sinais de embriaguez. Trafegando contra mão de direção, quando nós paramos, o condutor não habilitado. Fazer o teste do quilômetro nele ali. Trafegando na contra mão de direção, Não é habilitado, né? Quase atrasada. Quase atrasada. Não, rapaz, muita coisa. Oi? Você estava conduzindo a motocicleta? Estava conduzindo a motocicleta? Você é habilitado? Não. Não. Cadê os coisas que você pede? Dedicada. Fazer o teste dele ali do tronco. Fechou. E aí, quando você abordar, você vai sentir o odor etílico. Se você sentir isso, me acompanha aqui. Pronto. Aí, traz pra cá. Aí, qualquer coisa, se você for sair aqui, o seu homem deu o toque. Certo. Aí, pronto. Massa. O caso, pronto. Até que o cidadão ali fez a recusa, ele está lá no litrônio. Nesse caso aí, ele já pronunciou um habilitado. Nesse caso, tem que colocar ali pra custódia ou não? Ele recusou? O recusou, está no litrônio, está fazendo isso. Não, aí ele já pronunciou alguém habilitado já? Já, já conseguiu. O veículo está licenciado. Não, aí o veículo está ligado. Ele só vai aguardar pra assinar o auto. Quando a gente fala em indício de embriaguez, não quer dizer que você está embriagado. Aí, quando há o indício de embriaguez, que é... Pestígio. É, indício mesmo. O termo correto é indício. No caso, o seu caso... Qual o limite de pescidício? Eu estou dirigindo. Eu vou explicar. Aí você... Bom, que é óleos vermelhos, que a quantidade que você bebeu, seja pouco ou muita, né? O odor etílico. Mas se esses olhos vermelhos for imperemigo? Hã? Se esses olhos vermelhos for imperemigo? Aí é só fazer o teste, vai dar zero. Se uma pessoa não bebeu, é indício. Mas óleo vermelho pode ser imperemia que a pessoa... Pode. Pode ser sonda, eu estou com óleo vermelho, eu estou com indício de embriaguez. Resumindo. Tem várias coisas. É, então, é por isso que fala que é indício. Indício não quer dizer que seja. Aí, quando você recusa, aí é aplicada as penalidades previstas no artigo 65, que é como se tivesse feito o teste. Ou seja, multa e a pressão se negar. Existe a sua pergunta. A tolerância, que é até 014, não é 0, até 014. Se der 015 em diante, aí é aplicada a multa, que é da recusa, que é a mesma coisa. Se der a partir de 034, aí sim você é preso. Mas aí, quem sabe a quantidade que bebeu é você. Você bebeu quanta cerveja? Não, também duas latinhas, entendeu, capitão, é o seguinte. Aí, duas latinhas, pode... Se for só duas latinhas, se você não estiver mentindo... Não, não precisa... Não, tudo bom. Entendeu, capitão Machado, é o seguinte. Se você não estiver mentindo, preso você não vai ser, que duas latinhas não dá prisão. Será que o senhor não, tipo assim, vai pedir para alguém militado se cair antes? Não, isso aí você vai ter que fazer. A não ser... Você só não vai precisar de alguém militado se ele fizer o teste e der 0 na tolerância. Aí não precisa. Mas se fizer, der 015, aí vai ser obrigatório chamar alguém militado. Obrigatório não, né? Você chama se quiser. Agora, se não chamar, o carro é emprego. Como vocês são habilitados, quem for habilitado faz o teste. Não, porque isso aqui é aplicado aqui para todo mundo aqui. Não tem como ter tratamento diferenciado aqui para ninguém. Não, não vou falar. É então, é então. Aí você tem que optar, ou você faz o teste, não. Agora, a orientação que eu dou é o seguinte. Se você realmente só bebeu duas latinhas, você não tem nada a perder. Por que não tem nada a perder? É questão da inteligência. Mas e esse negócio aí, como a gente comeu chocolate e tal, comeu umas coisas aí, isso fala que... Não tem, isso é conversa. É mito. O que é que vai pagar a biografia? Ah, mas sei lá, né? É. É acertar o meio, né? Se for duas latinhas, eu digo se for, porque é a maior... Não, não tem o tempo para fazer essa área. E o tempo... E o metabólico detecta acetaldeído? Faz tempo que ele tomou, né? No caso... O metabólico detecta no aparelho acetaldeído ou o que? Outra coisa que tenha... Não, ele pega o vestígio do álcool mesmo, que é expelido pelos pulmões. É o ar expelido pelos pulmões. Mas acetaldeído é alguma coisa etílica, que contém algum alimento, alguma coisa? Não, ele não faz essa diferenciação, não. Soprou... Devia ter um fisiologista aqui. Não, porque no caso, que de fato a pessoa ingerir bebida alcoólica, então... Aí agora é verificar a quantidade que... Todo mundo que veio tomou, acho que tomou uma latinha ou duas. Não, aqui vários aqui que tomou duas, três latinhas, ele tomou quatro latinhas, que pagou, fez o teste, deu zero, dez, zero... Depende. Depende do organismo também, né? Depende. Depende da alimentação, se alimentou... Então, dia a dia, então, se você der uma alimentação, é preciso canalizar. É, é possível, depende do horário. Isso aí é uma coisa, não é... É por isso que cabe a pessoa que está conduzindo, é que vai decidir isso. Por isso que eu fiz um fisiologista aqui, pelo menos, para fazer coleta de 100, para ver se realmente na corrente sanguínea estava acetaldeído e aquela coisa toda. É uma coisa injusta. E às vezes você está cansado, né? Não, não é nem cansado, porque bebeu mesmo. Desgastado. Agora você ingeriu outro alimento que tem um conteúdo grande de álcool é tílico, alguma outra coisa, e pode dar uma corrente sanguínea. Então, aquela coisa, o aparelho, sei lá... Mas isso aí nunca ocorreu em nenhum lugar nenhum do Brasil, de alguém deixar... Porque a pessoa, todo mundo bebeu, ingeriu bebida alcoólica. No início de 2013, a lei seca se tornou mais rígida. O limite, que era de 0,14 mg por litro de ar, cai para mais da metade para 0,05 mg por litro. Dessa forma, se um indivíduo ingerir um bombom de licor e imediatamente realizar o teste do etilômetro, o aparelho vai detectar a presença de álcool no organismo. Em uma situação assim, é recomendado que o condutor explique para o policial o que aconteceu e solicitar o teste do bafômetro novamente alguns minutos depois. Como você é militar, ainda fica mais fácil de você entender. Mais fácil? Eu estou entendendo. Em algum momento eu questionei, não, né? Não, não. Até pedi desculpas a ele. É. Exato. Que a questão é a seguinte aqui, o... Infelizmente, a operação é lei seca. Não. Eu digo infelizmente por quê? Porque é uma questão que a gente trata não como marginal, e sim como cidadão de bem, como o senhor e como vários outros que passam aqui. E aqui, infelizmente, não temos como ter... Ah, é colega... Não, 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 não. Eu não estou em momento algum. Não sei. Com certeza. Eu me coloquei com o militar para falar alguma coisa para o senhor. Não. Mas eu diria para a gente deixar claro assim, para não dar uma intervenção nesse... Eu estou com um problema sério. Porque eu tenho que retornar ao Rio de Janeiro. Certo. Eu sem carro, eu não retorno ao Rio de Janeiro. Porque eu não posso deixar meu carro aqui. Até porque eu sendo militar, eu não posso deixar meu carro aqui. Porque eu tenho que fazer vistoria dele no Rio. E esse carro já está... Ele está com um cadastro baseado na Força no Rio. Certo? Certo. Então o que acontece? Eu... Esse problema é meu, não é de você. É. Infelizmente, eu errei. Infelizmente, a gente não tem como ajudar nesse aspecto. Então... Porque é a medida aí. Você está sozinho, né? Hã? Eu estou com uma pessoa no carro ali. Ela é habilitada? Não, não é não. É. Porque será uma força habilitada. Detalhe, detalhe. Como... Como que eu vou arrumar a pessoa habilitada para levar meu carro agora? Mas como você é de fora, eu não conheço ninguém, não tem parente, não tem amigo. Não, eu tenho. Parei mesmo. Eu vou começar a ligar para as pessoas que eu conheço aqui. A minha família toda mora aqui. É. Fica mais fácil, é? Os condutores que, porventura, tiverem suas habilitações apreendidas, eles deverão, né? Providenciar um condutor habilitado, caso seu veículo esteja com situação regular, né? Aqueles que tiveram sua habilitação apreendida, eles devem comparecer ao órgão, que no caso é o Detran de Sergipe, depois de cinco dias, onde serão devolvidas sua habilitação e responderam o procedimento administrativo, onde poderão ser aplicada a suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Não, amiga, não é assim não. Eu sou cidadão, você é policial, eu sou cidadão, não é assim não. Não é assim, amiga. Por favor, eu não estou me desrespeitando não, mas não é assim, amiga. Não é assim, amiga. Chame quem quiser. Agora, eu não estou me desrespeitando. Escuta, escuta. Eu tenho calma. Eu tenho calma. Eu não, com você eu dou um beijo na sua boca, eu já lhe disse. Não, calma, você dá um beijo na boca, faz favor aqui. Você é um cara do cara. Vamos aqui, vamos aqui. Escuta, escuta, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, deixa eu lhe explicar. Primeiro que você acalme. Vamos lá. Me digo, quero ver quem me prende. Escuta. Porque rouba ali dentro, junto com aquele outro lado. Estou falando bem alto, que eu sei. Escuta. Vamos esquecer. Eu sou a máfia livre, eu sou amigo dos caras ali dentro. Quais caras estão falando? Agora, 25 e 27 não dá. Escuta. Posso falar agora? Você acalmou? Pode. Sei que você está exaltado assim, nervoso. Vamos chamar a TV. Mas eu ligo, você está sendo honesto comigo. Escuta. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. A questão de variação... É... Se você fizer... Deixa eu falar. Pode falar. Se eu fizer o teste... Eu não, que eu não bebi, não vai dar zero. Aí não vai ter variação. Mas... No seu caso, você beber, eu enxergo bebida alcoólica. Uma latinha ou duas latinhas, não importa a quantidade. Por que deu 25 e 27? Eu vou explicar agora. Quando você realiza o teste? Se você realizar o teste... Que aparelho é esse? 25, 27 e 8. Você não está deixando eu explicar? Ouça. Não, não pode ser assim. Amigo, não pode ser assim, não. Eu faço a terceira vez, dá 22, cara. Você não quer deixar eu explicar? Eu posso... Eu só bebi uma cerveja e meia. Pode. 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 Dá para o senhor... Dá. Eu vou chamar a TV Sergipe. Eu vou ficar aqui até 5 horas da manhã. Meu carro fica ali, eu tomo a TV Sergipe. É 25 em um, 27 em outro. Você pode chamar. Não necessariamente um lapso de um segundo, um minuto, tal, pode interferir. Ou para menos, ou para mais. Mas aí depende. Sim, por quê? Depende. Por causa do ar que o senhor vai escolher. E vão dizer qual é o limite? O limite é até 0,14. Pronto. E se eu tivesse com 13,15? Vamos supor. Eu estava... Não, peraí. Não tem 13. Você pode me ceder com todo o respeito a sua pessoa, que eu sei que você não tem nada contra mim, nem eu contra você. Eu estou falando contra o Estado, contra o cidadão. Mas deixa eu falar. Você pode... Nunca vou brigar com você, porque se você eu puder dar um beijo, eu lhe dou agora. Escuta. Como pessoa, como ser humano, eu respeito todo mundo. Escuta. Deixa eu lhe orientar uma coisa assim. Agora, eu não vou ser submetido a um paparelho com todo o respeito a sua pessoa. Como é o seu nome? Que deu 27 ali, 25 aqui. Seu Helder. Deixa o capitão explicar o senhor. Pode me prender. Eu vou. Ninguém vai lhe prender. Não, pode. Prender para dar conselho de prender se você não conseguir ouvir a explicação, porque deixa eu lhe explicar. Machado. A vida. A vida. Nunca eu vou brigar com você. Eu vou na sua casa amanhã. Não. Dê um beijo na boca e sua esposa. Não, beijo na minha boca não. Dê um abraço agora. Contra o Estado eu brigo. Nem na minha esposa. Nem você. Queria beijar minha esposa? Não. Não é isso não. Sua esposa é comigo. Peraí, na sua casa. Quer beijar minha esposa? Peraí, Paris. Mas eu não pago. Eu sou contra o Estado, não contra a sua pessoa. Pessoa é seu amigo. Contra o Estado. Só aqui, deixa eu explicar. Se não cabe recurso, cabe. Aí o senhor entra com recurso. Então me dê as duas, 25 e 27. Mas você vai ter que ir lá pra gente assinar. Mas me dê as duas. Me dê as duas. Me dê as duas. Não, peraí, peraí. Me dê as duas e eu vou lá pra gente assinar. Não, vai ser entregue lá. Confio, mas eu quero ir antes. Ei, seu Elton, deixa eu lhe explicar. Calma, rapaz, você tá nervoso. Rapaz, esse aparelho tá quebrado. Mas você quer beijar aqui todo mundo? Faça o terceiro. Se der 25 eu pago. Escuta, não tá quebrado não. Tá, velho. Eu paguei uma cerveja e meia. Eu não posso ser preso. Daqui a pouco, você sem querer... Olha, daqui a pouco, sem querer, você vai entrar numa situação de um desacato. Mas eu quero ir. Não, não desacatar você não. Não. Eu quero ser preso porque eu quero ir preso. Mas você não vai ser preso não. Só vai ser preso se você me desacatar. Mas eu quero ir. Você não tá entendendo. Nunca vou desacatar. Então nunca vai ser preso. Eu tô pedindo. Alguém que puder, eu tô pedindo. Agora você não. Você não vai... Por que eu vou falar pra você? Eu gosto de você. Ele grava, porra. Aqueles que fazem o teste e dão resultado acima de 0,14mg, eles também são aplicados a medida administrativa, que é a multa e a pressão senegal. Os que dão resultado acima de 0,33m, eles sim serão conduzidos à delegacia. Mas vale salientar que todos terão sua habilitação apreendida. Graças a Deus é mais uma operação da Lei Seca que termina com um resultado bastante satisfatório. Tivemos aqui um total, nosso saldo, 32 condutores foram notificados por embriaguez. Sendo que desses 32, 7 foram conduzidos à delegacia, porque apresentaram resultado acima do permitido em lei, que é de 0,33mg por litro de ácido peritivo dos pulmões. No caso dos 7 foram conduzidos à delegacia plantonista, aqui de Aracaju, eles serão autuados em fragrância, será lavrado o termo circunstanciado, onde o delegado competente fará arbitrar a fiança, e eles responderão ao processo de liberdade. Localizado na região central da cidade de São Paulo, o Vale do Anhangabaú é conhecido por seus atrativos turísticos. Porém, a presença de usuários de drogas e quadrilhas que furtam os frequentadores da região, o turismo do local está sendo prejudicado. Para pôr um fim nessa situação, a delegacia especializada em atendimento ao turista da Polícia Civil de São Paulo realiza uma operação com o objetivo de identificar os principais agentes do tráfico da região. Os turistas roubam de celular. Nós levantamos algumas imagens. Estão vendo? Essas escadeirias, o pessoal aproveita para o uso de entorpecente, a luz do dia, de forma aberta, declarada, né? Você vê que eles enrolam sem a menor preocupação, né? E o pessoal passando, inclusive os turistas. Os turistas estão se afastando daqui justamente por causa desse tipo de atividade aqui. Esses meninos já são mais o famoso Noia, né? Esses é que furtam ou roubam, de acordo com a facilidade, os turistas que passam equipamento eletrônico. Está vendo que essa arquibancada, parece uma arquibancada, ela pega toda a parte central ali do Angabaú. Então a gente vai centralizar mais pessoas aqui. É, a operação ela visa combater os crimes que acontecem ali no Vale do Angabaú, porque é uma concentração muito grande de turistas. E o turista acaba se afastando dali porque tem muita gente usando droga, as vezes são furtados, roubados por quadrilhas que são especializadas em atacar principalmente máquina fotográfica, celular. Então afugenta um polo muito forte em turismo que é ali no Vale do Angabaú. Na parte de cima, onde é uma praça, onde tem os shows, né? Isso tudo atrapalhou essa mobilidade e que os turistas visitem essa área, né? Isso está atrapalhando muito. Então a cúpula da polícia pediu para que a gente fizesse uma operação para dar uma coibida nisso. Marca aí! Quatro minutos! Quatro minutos! Vamos lá? Você já está no visual, né? Vou pegar aqui, doutora. Polícia, deixa o bagulho aí, deixa o bagulho aqui. Dá o que está na mão aí. Só uma vez, garoto. Ó, aqui tem, Zil está aqui, ó. Zil está aqui, ó. Zil está aqui, ó. Olha como pega. Na ponte. Joga tudo aqui, né? Quem estava com o negócio? Você, você e você. Mas enquanto a lei falar que é uma... Enquanto a lei falar que é um ilícito, não adianta, entendeu? Mas assim, o senhor vai olhar minha mochila e eu vou poder ir cumprir o expediente. É isso, senhor? Oi? O senhor, examina minha mochila e eu vou poder ir cumprir o expediente. Quem estava com o baseado? Quem era você, não era? Você tem que ir. Mas assim, esse baseado... Tem que ir lá, mas você sai antes da gente da delegacia. Não, mas eu não posso ir para a delegacia, senhor. Pode. Mas assim... Pode não, você vai para a delegacia. Eu vou assinar alguma coisa, sim? Você vai assinar um termo circunstanciado. Tá, tudo bem, mas... Que é um B.O. Mas eu não vou sujar meu nome na frente da polícia. Não. Sai lá na delegacia que você teve alguma coisa, mas não sai o que que é. Entendeu? É um... Sai como TC. Não é crime, não é nada. É um... Vamos dizer que é um ilícito. Eu tenho que voltar para a minha... Você não vai voltar, filho. Você está preso. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu? Infelizmente, você está usando uma substância que é proibida. Maconha não se pode usar. Principalmente da forma que vocês usam. Aqui no bairro, na praça pública. Você entendeu? Não pode. Você não sabia disso? Sim. Então, é isso que acontece. Infelizmente, é isso que acontece. Quem fez a lei não fui eu. Quem planta maconha não sou eu. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Você não está querendo o seu trabalho? Estou fazendo o meu. O meu, infelizmente, vai atrapalhar o teu. É assim que funciona. Vamos juntar lá e depois... Vamos juntar lá e depois você vai. Vamos juntar aqui. Vamos juntar, vamos juntar. Você entra aqui. Quim praia mexer? Oi, Carlinhos. Os que estavam com o Baseado, já saía o RG e o bagulho. Por enquanto só, você vai ter que juntar tudo para não dar... Olha o cheiro maldito! Você abre para nós outros. Zé, dá uma segurada, deixa os caras... Põe aqui no meio, Rubin. Põe aqui para cá, para cá. E tem um bagulho que o Dr. Sábio me passou e estava com eles. Ele estava me chamando com esses dois aqui. Então me dá o RG dos dois aí, senta aí. Falando de vocês dois. Senta aí, senta aí. Cadê o... O set do... Cadê o papel? Levanta, levanta. Não tem mano aqui não, hein? Você saiu da FE bem ontem por quê? Da sua casa por quê? Certo. Ele estava com grana, ele... Não, mas é nisso. Se ele não é roubado... É sua, é checa, é tua. Se você vender droga vai ser seu dinheiro, é óbvio. Vender droga não. Senta aí. Dá seu documento aí. Esse carro foi de chavador. Aqui ele está com mais maconha. E cadê o bagulho? Tinha algum bagulho, doutor? Tinha. Já deram pelado nesses caras aqui? Não, eu só revistei o meu. Ô Carlinho, você tem que dar uma revista nesses aqui, ó. Daqui para cá, que eu não revistei. Levanta os cinco aí. Não, não, vamos levar já para a delegacia. Segura aí. Vai lá. Vai lá. Vamos lá levar isso aí? O seu está aí, né? Vamos lá. Vamos subir essa primeira carrada aqui, ó. Ó, Maurício, se apresenta lá, ó. Pode. Tá? Senta aí. Não, não, só os dois, só. Ó, quem que... Ó, pera aí. Vamos com calma, pera aí. Pera aí. Tem cinco aqui? Tem. Nós vamos sair juntos. Vamos na outra aqui. Hã? Libera ela para nós, Rubinho. Essa é uma rota turística que o pessoal vê no terraço do Martinelli, Prefeitura, Teatro Municipal, Center Light, Anhangabaú. Havia um índice... Houve um índice de assalto aumentando e de grande tráfico de entorpecentes. Bastantes usuários usando drogas à vontade. E nós fizemos uma operação preventiva após filmarmos tudo, estudarmos o assunto e agora cada conduta será individualizada. Então, agora, recebemos uma denúncia que depois da operação continuaram lá com o uso de entorpecente ali pelo Anhangabaú. Então, a gente recebeu a determinação para voltar lá e prender quem mais estivesse usando entorpecente lá. Então, nós vamos voltar lá. É interessante como é que as pessoas, elas não têm mais senso de como se conduzir socialmente, né? Você vê que a pessoa... O uso do entorpecente é uma coisa que é normal, é legalizado. E não é. O uso do entorpecente ainda continua sendo uma infração jurídica criminal, né? Então, a gente está voltando lá para pegar mais pessoas que estão usando entorpecente aí em via pública, né? O que é pior, né? Vamos lá buscar as crianças. Quem que vai em cana? É só esse? Tá apertado não, né? Tá com medo da coisa? Vou chamar os caras lá. Vem aqui, ó. Essa blusa verde é sua, patrão? Atéäs, na tela, né? E aí A operação de hoje, ela tinha como objetivo combater o uso indiscriminado de entorpecente em uma região turística. O Largo do Engabaú nada mais é do que uma área do povo paulistano. E não pode ser ocupada por usuários de droga. Você vê que o que nós tínhamos como objetivo foi alcançado, porque nós abordamos 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 30 estavam com o entorpecente na mão, ou seja, em posse e em consumo do entorpecente. E essas duas que estavam ao lado, provavelmente iam consumir, mas o objetivo é na hora de você pegar a pessoa com o entorpecente. Elas foram trazidas para cá há 28 e depois tivemos que voltar para pegar mais uma, porque o povo tanto quer aquela área de volta, que acabou ligando para cá, pô, vocês levaram, mas tem gente usando o entorpecente novamente. A gente mandou uma equipe lá, constatou e trouxemos novamente. Chegamos lá e conseguimos deter mais uma pessoa utilizando entorpecente, em posse e em uso de entorpecente. Então essa operação de hoje tem como objetivo principal devolver aquele espaço turístico para os turistas e para o povo paulistano, que tem o real direito de poder ir e vir naquele local a qualquer hora do dia, sem ter que ser ou furtado ou roubado, ou ter que conviver com usuários de droga. Vão ser lavrados termos circunstanciados para quem usava ou estava na posse de entorpecente. Essa atuação vai seguir para o terminal especial criminal e de lá o juiz vai determinar uma sanção para cada uma delas. Levanta a mão, vai lá para o muro, os três lá, vai. Levanta a mão grande. Pode parar, levanta a mão. Parou, 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 parou. Trafegando contra a mão em direção, o doutor não habilitado. Se você não estiver mentindo, preso você não vai ser, igual a latinha não dá prisão. Eu estou me respeitando. Eu estou me respeitando. Eu estou me respeitando. Eu estou me respeitando. Eu estou me respeitando.